A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que inclui no calendário oficial do Estado o dia estadual pela vacinação em defesa dos trabalhadores da saúde. A data definida no texto é 18 de janeiro, para lembrar todos os anos da conquista da ciência e do reconhecimento aos profissionais que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus. Em tempos tão sombrios, em que se busca por meio da desinformação de outurnamente desacreditar a ciência e os sistemas públicos de saúde, a descoberta de vacinas de combate à Covid-19 e o marco inicial da vacinação dos profissionais de saúde em nosso Estado merece ser lembrada. A razão pela qual nós termos do artigo 79 do Regimento Interno, na condição de relator, no âmbito dessa comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 17-2021. Com a aprovação, agora a proposta poderá ser encaminhada para votação em plenário. O colegiado aprovou também um convite ao doutor Armando Taranto Júnior, ex-clínico de Rancho Queimado, para apresentar aos membros da comissão o método de tratamento usado no município em pacientes com coronavírus.